É só um Buster Packzinho, mas é pelo menos... Dá pra matar a saudade. É o contrário, menino. Dá pra eles ver, mano. Gamepad com spoiler de ajuda. Que spoiler de ajuda do que, mano? Nunca mais abrir um booster e ver se eu tenho sorte. Eu com certeza não vou ter sorte isso aqui, né? Acabei de ver a série. Ai, caralho. Faz parte. Rasga tudo bem, menino. Olha lá, é Live Família. Não, não. Tô de bermuda, não. Tô de cueca. Que? Caraca, vem colado. Eu não lembro desse negócio. Ah, não. Um adesivozinho. Nem lembrava. Vazou meu código. Beleza. Ninguém vai roubar meu joguinho mesmo, né? É de boa. A carta que vem aqui é o Houndstone. Aquele código é do Houndstone. Espero que ninguém roube, mano. A carta que vem é desse moleque aqui. Tá deixando YouTube sem spoiler? Ah, vem a medalhinha do Zassi. Que é bonitinho. Acabei de ver aqui na gravação o EP11 em que eu não falei quando era a cena picante e você gritou, Pedro. Entendi, velho. A medalhinha do Zassi que é da hora. E agora os Buster, que eu nunca acertei bem essa Buster. Ah, já vem quase aberto aqui, mano. Que bom. Vamos lá. Piora um bock de carne Pokémon. Tirar o códigozinho pra cá. E aqui, ó. Vamos lá. Veio o Lechonk. Bar... Ok, barbute. Bonitinho. Fantamp também bonitinho. Sendo da arvorezinha. Da hora. Tem que fazer assim, né, mano? Fantampzinho. O Sketch. Já veio além evolutivo. Opa. Mensagem de encontro. Mensagem de encorajamento. Ok, dá pra usar isso aqui. E... Um foilzinho. Do Rilbur. Né? Rilbur. Tá duro pra olhar. Eu tenho certeza que eu não vou tirar uma Fuash. Nem porra nenhuma assim. Vai ter um azar do cacete, ó. Vai vir X? Porra nenhuma. Tenho certeza que não vai vir X, velho. Tem um azar com isso aqui que vocês não estão ligados. Vai vir uma boa. Vai. Se depender da torcida do chat, eu tô lascado. Pega ali um tesourinho. Ai, gente. Você já amava as cartas ali ou não? Pega ali, porque... Pra não cortar as cartas aqui, né? Vamo lá. Diatinizinho. Pô, bonito, cara. Bonito. O povo não tem o Diatini, mas tem o Diatinizinho aqui. Tá de cabeça pra baixo. Relaxe, filho. Relaxa lá. Pronto. Aqui agora. Bonito pra vocês, ó. Diatini. Mano, esse aqui? Palafim? Finizen. Palafim é evolução. Togeti. Toxic City. Ok. Legal. Agora o Palafim, violinha evolutiva. Legal. Uma energia. Sacanagem, mano. O Palafim que é o Foil, meu amigo. Uma energia sacanagem, mano. É brincadeira, velho. Cuidado com essa tesoura. É. Deixa eu... Deixa eu até ver se ele não sai sozinho. Porque se ele sai sozinho, eu nem aviso a tesoura. Só voltei a abrir porque deu saudade de abrir, mas... Pra abrir isso aqui eu sou péssimo. Saiu uma Beyblade? Sim, mano. É uma Beyblade, velho. Muito boa essa Beyblade, por sinal. Elas são coleções, mano. É baratinha essa daqui mesmo. Sacanagem, eu vi que é outra... Opa! Brilhou. Acho que veio alguma coisa boa. Comando esse aqui mesmo. Como é que é um Sharkadet? Eu nem lembro mais desse. Eu gostava tanto desse Pokémon. Meio uma boa, boa. Boa. Isso aqui é boa. Esse aqui é boa. Bronzong. Acho que é o próximo, hein? Não é outro Sharkadet Foil. Mano, se for Sharkadet Foil é foda. Ah, mano. Tandouros. O que melhor é o Tandouros, velho. Sacanagem, velho. Pô, achei que tinha brilhado. Achei que é uma coisa boa, mano. O que melhor é o Tandouros, velho. Sacanagem, velho. Uma energia, velho. Duas Foil. Eu falei, pô. Tem um azar com essa merda, cara. Não vem. Eu sei lá. Duas cartas aqui que eu vou usar. Eu vou comprar uma pra você e vai de uma boa. Ah, vai. Confia. Tem um azar com booster pack que não tá escrito. Agora, quando eu abrir isso aqui lá no online, vai vir uma X ou 4S. Tô falando. 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 Não veio uma boa, cara. Não veio uma boa, velho. Ó. Fungos. Zigzagum. Kombi. Bucarona. Bucarona da hora. Não sei se joga, mas Bucarona da hora. E Poltergeist. E um Eevee. Ok. O Eevee é bonitinho, mas... Eu falei. Qual preço desse pack? 45 reais. De cabeça pra cima pra eles. Não. Falei mais pra baixo. Ah, tá. 45 reais. Cara, veio as caixinhas bonitinhas, tá ligado? Mas, porra, não veio uma fuarte, tá ligado? Não veio nada. É, aquele negócio. Tem que comprar um booster pack completo de 200 reais. Pra ver um negócio bom, de verdade. É isso, né? Nem esse acento. Não, nesses aí vem. Nesses vem. Mas, no geral, vem não. Mas, eu ia te dar o grande dos aqui, não? Não, mas aquele grande não é o que vem, não. Aquele lá é o... O Jumbo. Faz essa Beyblade girar pra fazer uma batalha capa-a-capa. Esse aqui veio. E vizinho que foi foil. Ó, capa-ca. E vizinho que foi foil. Poltergeist. Bucarona. Kombi. Zigzagum. Fungos. Energia. Tandouros, que foi foil também. Sharkadet, que foi foil. Na verdade, o Tandouros eu acho que é foil. E o Sharkadet é reverse foil, né? Bronzon. Citrina. Esse aqui provavelmente eu uso. Sharkadet normal. Energia. Palafin, que esse aqui é foil mesmo. E o Toxic City City, que é reverse foil. Togetic. Finisen. Gratini. Drill Bull, reverse foil. Energia. Whiskash. Barba Couch. E o Lechonk. Fantamp. E o Roundstone, que é o que vem, né? Pô, vim duas energias e eu achei sacanagem pra caralho. Vim duas energias e eu achei sacanagem pra cacete. Você não tá ligado, velho? Eu achei muita sacanagem vim duas energias, velho. Pô, carta repetida até aceita. Agora, energia eu achei uma sacanagem sem tamanho, velho. Pô, triste. Nem passou energia foil, tá ligado? Nem passou energia foil, mas é isso. Como eu falei, velho. Tenho um azar com carta, velho. Por isso que eu parei de comprar. Tenho muito azar com isso, velho. Tchau. 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 Tchau.